O sábado vai ser de tempo quente e abafado em todo o Rio Grande do Sul. E por causa do calor, a chuva retorna ao fim do dia na maior parte do estado. E pode chover forte na metade sul e no oeste. O sol aparece com nuvens na região metropolitana, mas há chance de chuva de verão. Máxima de 34 em Porto Alegre. Pode chover da tarde para a noite no litoral norte, mínima de 22 em Tramandaí. Áreas de instabilidade também no norte do estado, em Passo Fundo, faz 30 graus. E a chuva pode vir com trovoadas na região central e também na fronteira oeste. Máxima de 32 em Santa Maria e 33 em Uruguaiana. No domingo, o ar quente e úmido segue predominando no estado. E por isso, podem ocorrer temporais de forma isolada.